E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dominando Meu Smartphone e conforme eu tinha planejado, né pessoal, eu tinha falado aí pra vocês, né, que eu ia trazer esse vídeo aqui falando sobre o auxílio emergencial aí da caixa, tá? Então, o aplicativo foi lançado hoje, né, no dia 7 do 4 e eu já tô com o aplicativo aqui e eu vou passar algumas informações aqui pra vocês, tá? Lembrando que vai ter uma sequência de vídeos aqui no canal sobre esse aplicativo aqui, tanto na Apple Store quanto lá na Google Play, tá? Eu vou ensinar como fazer o download, como fazer o processo certinho, tá? Todos os links vão estar na descrição do vídeo, beleza pessoal? Esse aplicativo foi lançado hoje, né, igual eu falei, e o benefício vai ser pago aí pra trabalhadores informais autônomos e MEIs, né? Então esse auxílio emergencial aí é de 600 reais, né, e será preciso se enquadrar em duas das condições que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Ser titular pessoa jurídica, né, ou microempreendedor individual ou MEI Você também tem que estar inscrito no cadastro único aí, para os programas sociais do governo, né, até o último dia, dia 20 de março, né, você também tem que cumprir os requisitos de renda média, né, então a renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, tá? E de até três salários mínimos por família, até 20 de março de 2020 E você também tem que ser contribuente, né, individual ou facultativo do regime geral aí da Previdência Social, tá pessoal? Além disso também, todos os beneficiários aí deverão ter acima de 18 anos de idade, ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, tá? Que seria 522 reais aí Também tem que ter renda mensal de até três salários mínimos, que seria 3.135 Não ter recebido rendimentos tributários acima de 28 mil aí em 2018, tá? E a mulher que for mãe aí ou chefe de família e estiver dentro dos demais critérios pode receber 1,2 mil por mês aí, beleza? Então esse aí é um dos pré-requim, um dos informativos, tá? Que o governo lançou aí, eu tô repassando aqui pra vocês Então vamos lá pro aplicativo, tá? Aqui a gente já tem uma pré-visualização de como que é o aplicativo aí por dentro, tá? Descendo mais pra baixo também temos as avaliações Foi rápido, hein pessoal? Já tem avaliação aqui no aplicativo, ó Tá vendo? Então já temos algumas avaliações aqui Também temos informações sobre o tamanho, categoria e compatibilidade do app na Apple Store, tá? Aqui ao lado a gente também tem na Google Play algumas informações também, tá? A pré-visualização, algum texto descritivo aqui falando sobre o app Também temos a classificação e os comentários do pessoal na Apple Store, tá? Pra quem é usuário de Android aí Se você não é usuário de Android, você vai se encaixar aqui na Apple Store, tá? Que seria pra iOS aí, mano E pra você fazer o download desse aplicativo, pessoal Aqui ó, na Google Play, né? Na Google Play aqui pra você fazer o download Basta você clicar em instalar, tá? Lembrando que você tem que tá logado aí com a sua conta do... Sua conta do Google, tá? A mesma conta que tá no seu celular Você tem que tá logado com essa conta, tá, pessoal? E também tem um outro site aí também que o governo divulgou É... pra você conseguir fazer esse cadastro também, tá? Então, não é só através do aplicativo Tem um site também que você consegue fazer esse cadastro, tá, pessoal? Eu vou passar o site aí pra vocês, tá? Eu vou... Beleza, pessoal! Voltando aqui, já estou dentro do site, tá? Então, o site é esse aqui, tá? Também vai estar na descrição do vídeo aí Você pode fazer pelo site também, tá? Então, auxílio emergencial aqui E aqui vai ter algumas informações, né? Sobre o que é Quem tem direito, igual eu mencionei Quem não tem direito ao auxílio aí, tá? E como receber o auxílio aí É... igual eu falei São duas formas de você receber o auxílio Pelo cadastro, né? Ou pela... pela caixa aqui mesmo Tá fazendo o cadastro aqui Aí tem os canais de atendimento também Rede social, internet bank E através do aplicativo, beleza? Também tem o número de telefone aqui Caso você queira entrar em contato É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado É... vai ter o link aí na descrição do vídeo aí Pros outros vídeos, beleza? Valeu e até o próximo vídeo!